O que é isso? Casquinha, calma, pelo amor de Deus, Casquinha! Puto! E agora, Leão? E agora, Leão? E agora, Leão? Esqueci dois! Esqueci dois lá, os dois, viu? Ei! É o que é o Vervon? É o que é o Vervon? Bora, Leão? Bora, Leão? Vai, Leão? Ei, acaba, acaba, pelo amor de Deus! Acaba Zé Mocinho, presta até a base Zé Mocinho Zé Mocinho, vai Senta a um, seta a um Ele não fala não, o Carmeira é um Estão falando já? Estão 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 Rolinha, Rolinha, Rolinha Levando Voltou, Galê, Galê Isso Galê, entra lá, Galê Galê, entra lá, Galê Galê, Galê Galê, Galê Galê, Galê Lufa para o lateral, Lufa Ele pegou a bola Lufa para o lateral, Lufa Retaguniado não, Zé Mocinho Zé Mocinho, você deve ficar calado O que é que está acontecendo, Zé Mocinho? Você ficou aqui, só Zé Mocinho Zé Bostinha Fale com o time, Zé Bostinha Fale com o time, fale Você morreu, era em volta Jomei É o melhor Vai leu Fale com o time É o melhor Se f cultivar Fale com o time Te ar Fale com o time Fale com o time É лер Fale com o time